Fala internet, beleza? Seguinte, você não leu errado. A Sigma, conhecida por objetivas de alto desempenho, como a Sigma Art, por exemplo, está para lançar novas câmeras mirrorless no mercado. Você sabia que a Sigma tinha câmera mirrorless? Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lange e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, aqui embaixo tem um botãozinho para você se tornar membro do canal. Ajude o Back to Basics para que eu possa continuar a gravar os vídeos para vocês. Não se esquece de se inscrever no canal para receber os futuros vídeos. E esse vídeo é um oferecimento de Media Tools, vendas de equipamentos fotográficos. Bom, seguinte, a Sigma lançou ano passado a Sigma FP, câmera mirrorless full-frame com sensor de 24.6 megapixels modular, que era a menor câmera full-frame do mercado na ocasião. Mas, infelizmente, o mercado não aceitou muito bem essa proposta e ela não fez sucesso. E a Sigma FP, ela possuía módulos extras que poderiam dar a você a capacidade de turbinar a sua câmera. Você comprou a FP e quer tornar ela uma câmera cine? Tudo bem, isso é possível, mas a proposta não foi muito bem aceita no mercado audiovisual profissional. Bom, e a Sigma anunciou em 2019 que já estava preparando um sensor CMOS diferenciado de 61 megapixels para ser lançado no mercado em 2020. Aí 2020 chegou e vocês já sabem o que que aconteceu, né? Todos os planos foram deixados um pouquinho para frente, quem sabe aí para 2021. E a grande novidade é a utilização da tecnologia da Sigma no sensor que é chamada de Fave On, que é uma tecnologia da Sigma com uma captação de cor diferenciada do sistema Bayer que utiliza filtros que é amplamente difundido em todas as câmeras que nós temos no mercado atualmente. Ao invés de utilizar filtros, o sensor Fove On, meu Deus, eu não sei direito o nome desse negócio, mas é Fove On, tá escrito aqui embaixo. Coloca foto diodos em diferentes profundidades do silício para detectar cores diferentes. Isso significa que cada foto diodo pode detectar todas as três cores sem a utilização de filtros. E quanto menos coisa na frente do sensor, melhor a imagem captada. Isso realmente indica um redesenvolvimento total desse sensor e muito provavelmente de todo o projeto dessa Sigma FP, já que nós não gostamos muito, principalmente do tamanho dessa câmera. Ela não tem um grip, ela não tem uma boa pegada e é muito pequena e o mercado já indicou para os fabricantes que não quer câmeras demasiadamente pequenas, como era o caso da FV. Podemos esperar uma câmera híbrida, que suporta 4K até 60 quadros por segundo em 12-bit cinema DNG. Sensacional isso. Talvez um 8K, mas só talvez mesmo. E em Full HD em até 10-bit a 120 quadros por segundo. Um sistema de autofoco atualizado com reconhecimento de face e olhos que é padrão no mercado hoje. E gente, espero que tenha mais de 49 pontos de autofoco do modelo anterior. Um ISO que vai até 102.400, corpo todo em alumínio e obturador totalmente eletrônico. E não se esqueça, corpo sem ibis. Mas a Sigma realmente tem que se ligar em alguns aspectos. A FP é um corpo full frame com apenas 49 pontos de autofoco sem ibis por 1.700 dólares. Enquanto, por exemplo, a Nikon Z5 possui mais de 380 pontos de autofoco tem ibis e custa em média 1.400 dólares. Tá bom? A Sigma tem que começar a prestar atenção nesse tipo de detalhe, porque senão ela realmente não vai conseguir abocanhar nenhuma fatia do mercado internacional. E olha que essa câmera está prometendo gravar em 12-bit cinema DNG, o que vai trazer uma qualidade RAW diferenciada para seus arquivos. Mas, de novo, não é só essa qualidade que a gente precisa. São outros aspectos importantes também que englobam a fabricação de uma boa câmera. Não só cine, como fotográfica também. E parece que a Sigma também está querendo lançar um sensor e um corpo APS-C, ser seguindo mais ou menos o padrão de câmeras que ela já tem no mercado, utilizando o Mount L do Mount L Alliance. Jared Pauling, para quem não conhece, a imitação é essa. Mas eles estão querendo lançar esse novo modelo de câmera APS-C e introduzir no mercado. Eu acho que eles primeiro deveriam fazer a linha full frame dar certo, a linha full frame aparecer bem, para depois colocar outros modelos diferentes no mercado. E hoje em dia, a Sigma até tem câmera que é APS-H. APS-H é um tamanho que fica entre o APS-C e o full frame e, se eu não me engano, ela tem 51 megapixels de resolução. Ela realmente é bem bonitinha, mas essa eu tenho certeza que quase ninguém ouviu falar. Bom, a nova geração de câmeras da Sigma, talvez seja uma FP Mark II, provavelmente virá por US$ 1.800, o que acaba não sendo um preço tão atrativo para uma câmera que está querendo entrar e abocanhar uma fatia do mercado que já é dominada por Canon, Nikon e Sony, tá bom? Essas três marcas são as que estão dominando o mercado mirrorless atualmente. E aí, escreva aqui nos comentários, vocês sabiam que a Sigma tem câmeras mirrorless full frame e APS-C para vender? É, pois é, né? Elas infelizmente não fizeram muito sucesso, ela tem um corpo interessante, alguns aspectos como cinema, DNG, 12 bits, que podem realmente alavancar a marca quando a gente fala de fabricação de câmeras no mercado. Beleza, pessoal? Bom, esse foi o vídeo de hoje, não teve o vídeo da dancinha do like porque a Duda não está, mas em breve ela volta. Aquele abraço. Delícia!